No Brasil, os primeiros carrinhos de rolimã foram registrados na década de 60. Não demorou muito para o mais radical dos brinquedos das crianças ser visto por ruas e ladeiras de todo o país. Mas com o crescimento das grandes cidades, o fluxo de veículos ficou perigoso. E aí sim, brincar com o carrinho de rolimã nas ruas é um pouco mais perigoso nos dias de hoje. Agora, para manter viva a brincadeira, é preciso um local adequado. O sinal sonoro dá a largada para uma das brincadeiras mais antigas, que até hoje diverte as crianças e deixa os adultos saudosos, a corrida de carrinho de rolimã. É muito legal, porque é uma coisa que nós normalmente não temos no nosso dia a dia, vai se tacar de pau. Participaram da disputa os integrantes do grupo escoteiro Maragatos. Eles desceram aproximadamente 500 metros de asfalto da rua próxima à faculdade de direito da UPF, até a linha de chegada, utilizando equipamento de proteção e com muita adrenalina. Tem que ficar em linha reta, senão ele pode capotar. E não pode pegar muita velocidade, senão a gente pode cair. Coto veleira, capacete, roupa comprida, para não ter nenhum problema de se cair no asfalto e machucar. Por serem feitos artesanalmente, os carrinhos de rolimã exigem dos corredores bastante dedicação, além de criatividade, para inovar em design e materiais, o que torna os carrinhos cada vez mais velozes. São formados por uma tábua, dois eixos e quatro rodas. Quem confeceu o meu carrinho foi o meu tio, ele me ajudou a fazer o carrinho. E a gente, eu estava do lado dele, ajudando ele. A gente pintou, a gente ajeitou. Eu vim aqui dar uma força gostando dele e funcionou, porque ele ganhou, né? Na minha época era diferente, fazer mais barulho, era rolamento de ferro no asfalto, era mais barulhento. Mas a emoção é parecida. A competição envolveu crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, cada um competindo na sua faixa etária, em nove baterias. É uma integração onde eles podem estar interagindo com os pais, com a sociedade e resgatando um pouquinho a questão do carrinho de rolimã, que poucos conhecem. Então, quando eles foram confeccionados, tiveram que chamar os pais para ajudar, como é que fazia, como é que monta, mesmo você buscando na internet, como é que monta toda essa parte do carrinho. E a gente, resgatando um pouquinho, a gente conseguiu fazer com que um evento, um evento grande, com que todos participem. Tem mais de 60 jovens participando. E menina também teve espaço nessa brincadeira. É bem bom, é tipo uma evolução para as meninas, né? E competir com os piá, então, nossa, eles se acham o máximo, imagina se a gente tem que ganhar deles. A equipe que chegou mais vezes em primeiro lugar, recebeu um troféu em madeira e rolamentos, feito pelos chefes escoteiros. O vencedor da bateria escoteira, Bruno!